No meu último vídeo de Nightcross, eu falo o motivo pelo qual eu vendi meu personagem no servidor que eu tava jogando. E lembrando que se você for caixar, o Moedas é o melhor lugar. Além de você pegar barato, você recebe seu código em questão de segundos. O link está na descrição do vídeo. Salve galera, como vocês estão? Esse é o primeiro vídeo da nossa nova série aqui no canal, O Pando, um novo personagem do zero. Eu sei, talvez vocês não acreditam, mas eu tô fazendo essa loucura. Eu até mesmo pensei em dar uma economizada e comprar um personagem NFT, Já queria me economizar tempo e dinheiro também, né? Mas eu resolvi fazer essa progressão e tá mostrando aqui como vai ser a evolução desse personagem, né? Ficando forte, basicamente, caixando muito pouco no jogo. E até você que é free to play, consegue também tá seguindo aqui esses passos. Claro que vai ter um pouco mais de paciência, porque tem coisas que você vai precisar farmar pra comprar o passe ali, né? Que vem a cada duas semanas de tiro de montaria, de tiro de arma. Então você vai precisar ter um pouquinho mais de paciência pra chegar onde eu vou estar chegando, beleza? Mas a ideia é basicamente a gente investindo ali muito pouco mesmo e tentar ficar forte investindo de forma correta. E infelizmente, quando eu sempre postava também vídeo, quando eu fazia um guia com o meu primeiro personagem, A galera acabava sempre chorando nos comentários, falando que eu só conseguia fazer aquele bolo, Só conseguia passar daquela missão porque eu tinha uma arma lendária, eu tinha uma montaria épica, né? Sendo que o próprio jogo te dava uma montaria épica, a própria arma épica, quando você faz também a ascensão do boneco, né? E aquele personagem que eu vendi, ele tinha quase 110 mil de poder. E se ele não tivesse uma arma lendária e tivesse uma arma épica, ele ficaria com 105 e 103k de poder. Basicamente, a galera tava desmerecendo bastante o trabalho que eu tinha feito nele. Então, quero ver qual vai ser, desculpa, pra esse novo personagem aqui. Então, basicamente, essa saga é onde a gente vai acabar investindo muito pouco, Até porque também haja fatura no cartão pra tá pagando, das contas já feitas no primeiro personagem. E a ideia vai ser também conseguir um progresso rápido nesse personagem aqui, né? Tanto que a minha ideia é um pouco ousada, vai ser tentar pegar do zero aos 50 em 7 dias. Algo muito ousado pra que não é uma baleia, que não tá mais com a bala pra tá investindo no personagem, né? Também é algo que até eu mesmo duvido que eu vou tá conseguindo chegar lá, mas eu vou tentar. Já que as missões do jogo também ficaram um pouco mais fáceis depois do 41, comparando com o que era antes. Era basicamente impossível. Você chegar no 41, travou ali, demorava muito tempo pra você conseguir o par, né? Dessa parte em diante. E lembrando, galera, também que a gente tá fechando aí a temporada da Seeds, beleza? Se você puder me apoiar, eu vou agradecer de coração mesmo, porque isso vai tá me ajudando pra caramba. E realmente que eu faço, você tá me ajudando, você não tem noção do quanto vai tá me apoiando, beleza? Além disso, eu também vou conseguir trazer aqui um conteúdo com mais qualidade pra vocês. Então quem puder tá me apoiando, o link vai tá na descrição e nos comentários fixado. Com qualquer valor que você tiver de Seeds, pode ter certeza que vai tá me ajudando, beleza? Bom, galera, basicamente esse personagem aqui que eu criei, ele tem dois dias. Hoje, onde eu tô postando esse vídeo aqui no domingo, vai ser o terceiro dia dele, onde eu fiz uma live já mostrando esse personagem. Se você não sabe, eu faço live lá na TV roxinha, beleza? E como o dia ainda não terminou, eu basicamente só vou resumir os dois dias que eu já joguei nesse personagem. Então a primeira coisa que eu fiz foi tomar a decisão de jogar com esse novo personagem que vocês estão vendo, né? Mudando a classe. Porque eu jogava de general e agora eu estou jogando de lanceiro. E basicamente o motivo é bem simples. A classe do general, ela é muito overpower pra fazer PvP, né? Eu acho que tem nenhuma classe que bate de frente com o general no PvP se você tiver exatamente o mesmo poder, né? Ele consegue tá passando todo mundo. Mas a ideia desse personagem aqui vai ser a gente conseguir ter uma progressão mais rápida. E conseguir bastante recurso aí no nosso farm pra tá economizando e otimizando esse tempo. Com isso em mente, né? Eu acabei optando por criar o lanceiro, já que ele farma melhor do que o general no PvE. Porque ele consegue bater de longe, você não precisa colar no bicho, né? Essa é uma das vantagens do lanceiro. E ele também, mais pra frente, vai acabar irritando em área. Então ele tem uma progressão no PvE mais rápida do que o general, beleza? Mas a ideia não vai ser esse lanceiro pra sempre, galera. Pelo menos é o que eu pretendo fazer. Quando eu pegar 55 como lanceiro e quando eu tiver todo o material pra fazer a terceira ascensão, que é algo surreal pra qualquer pessoa, até pra quem é uma baleia no jogo. Porque o negócio precisa de 70 tokens de ascensão, né? Mais de 1.200 do token de ascensão normal, cara. Isso é algo totalmente fora da realidade atualmente. Mas quando eu tiver esses materiais, que é algo que vai demorar bastante, aí eu vou voltar pro general, beleza? E o motivo por qual eu vou fazer essa troca mais pra frente é porque justamente o conteúdo do jogo mais pra frente, ele vai ser muito focado em PvP de inter-servidor, beleza? Não vai ser o PvP que a gente tem hoje de bloco, vai ser de inter-servidor. Então assim, eu não vejo uma outra classe melhor do que o general pra fazer esse tipo de conteúdo. Claro que no final, galera, o que vai contar é quem encaixou mais e também você tem que gostar da classe. Não adianta você queira jogar a classe só porque ela tá ranqueada ali no tier list pra fazer tal coisa. Então basicamente, galera, o general é uma classe onde se você tem o mesmo poder, você ganha ali no PvP, mas se o cara tiver mais poder do que você, ele pode ser um healer que vai te passar o caminhão, beleza? No final mesmo, o que conta é quem encaixou mais, basicamente. Então depois que eu decidi que eu ia jogar de lanceiro, no primeiro dia, a minha ideia foi tentar fechar todas as questas possíveis. Eu rushei o máximo que dava no personagem, já que a forma mais rápida de estar upando aqui seria basicamente através das quests principais. Foi o que eu fiz, eu fiz o rush nessas quests. E também tinha que fazer ainda também as diárias, tinha que fazer as masmorras. Então eu tava tentando deixar basicamente isso pra última hora. Assim upando o personagem e subia ele de mapa e de masmorra também. Então basicamente, em vez de eu fazer ali o nível 30, né, da masmorra de sacona que tá tendo evento agora, eu já iria pular diretamente pro nível 40 e eu consegui fazer isso no primeiro dia, beleza? Como eu também não tenho itens no personagem, eu acabei caixando ali o passe de experiência. Já que pra mim não vejo sentido nenhum você tá jogando um jogo onde você passa 24 horas matando o bicho, né, com o objetivo de tá upando e não caixar esse passe. Então eu acabei caixando ali o passe de experiência e nele vem alguns diamantes. Eu usei ele pra tá comprando a arma e a sub-arma do personagem T1, beleza? Cada uma tava na média de 700 a 800 ali no mercado. Então eu pretendo vender isso daqui a uma ou duas semanas. E aí eu tô começando a guardar material pra tá pensando já em craftar os itens T2. Só que o problema do T2 são mesmo os pergaminhos que não são nada barato no momento. Então é bem provável que talvez eu revise um pouco essa estratégia ainda aí. Talvez eu feche ali um full T1 no momento mesmo, pra gente conseguir subir pros monstros um pouco mais forte. Ou talvez eu fique ali com os itens verdes mais 7 mesmo. E depois eu pulo um item de cada vez pro T2, eu ainda vou rever a minha estratégia que eu vou tá utilizando aqui. Então vai depender muito também do que vem nas próximas atualizações. E já no segundo dia, basicamente a minha ideia foi fechar o nível 40 do personagem o mais rápido possível. Afinal, como isso iria liberar o boss da nova Masmorra. Já que a gente pode ter a sorte de tá pegando um bracelete ali que preste, né? Um bracelete raro que iria adiantar bastante nosso personagem na questão do dano dele. Infelizmente eu não consegui pegar um azul, acabei pegando ali um verde mesmo com as entradas que eu tinha. E basicamente daí por diante eu só fiquei rushando o quest mesmo. Não tinha muita coisa do que fazer no boneco. Era mais a questão de tentar juntar material. Não gastar com as besteiras que eu gastei no meu primeiro personagem. Eu queimei muito gold. Então agora eu já tô quase juntando já. Ter gold o suficiente pra comprar a primeira skill de 9 milhões. É bem provável que eu pegue no terceiro dia a minha primeira skill de 9 milhões. Justamente porque eu não tô gastando com tanta besteira igual eu gastei no início, beleza? E nesse rush doido aí que a gente tá fazendo, uma coisa que tá adiantando bastante o personagem são aqueles pacotes temporários que aparecem, beleza? Esses pacotinhos tão ajudando pra caramba. Esses pacotes normalmente estão três vezes mais baratos do que os pacotes da loja. Cada tiro de montaria, de arma, sai numa média de 30 centavos de dólar esses pacotinhos. Ele aparece quando você começa a jogar o jogo. Ele aparece quando você completa essa nova masmorra pela primeira vez. Depois disso aparece mais umas duas vezes. E também vai tá aparecendo quando a gente fizer a nossa ascensão. Esses pacotinhos aí são muito mais baratos do que você quer achar pela loja do jogo. Então a minha estratégia é ficar apenas nisso. Onde eu posso tá conseguindo algo gastando muito pouco comparando com a minha primeira conta, beleza? Já que agora a gente tá se erguendo novamente, né? Eu não tenho condições de tá ostentando aqui nesse personagem. E eu nem pretendo de tentar ficar forçando a gente pegar lendário. Basicamente eu ficar ali nos épicos mesmo. Essa vai ser a ideia. E aí com isso eu fui pegando esses pacotinhos aí. Eu acho que a gente já cachorna em volta de 150, 170 dólares nessa nova conta. Eu sei que com esse preço daria pegar um NFT nível 50 no mercado basicamente. Mas aí também não teria esse vídeo pra gente tá fazendo, não é mesmo? Então além desse valor que foi gasto, não somente nesses pacotinhos. Também houve aí dentro desse valor. Aquele pack lá dos 100 dólares que vem 99 tiros. Esse pacote da loja em específico, né? Ele já é mais caro. Cada tiro ele saia mais de 1 dólar, beleza? Não compensa comparando aos pacotes temporários. Mas esse pacote aí deu bom. E a gente conseguiu a nossa primeira montaria épica. Que vai tá ajudando pra caramba o nosso personagem. Tá evoluindo aí. E o engraçado disso é que foi a mesma montaria que eu peguei no meu primeiro personagem. Eu peguei ela quando eu tinha comprado o passe de experiência. E aí veio aqui os diamantes. Eu comprei 10 tiros por 1.200 diamantes. E veio lá também, né? Essa mesma montaria épica. Seria o destino me colocando no mesmo caminho da outra conta? Quem sabe agora talvez venha uma arma lendária aí, né? Se isso acontecer seria bem irônico e seria bem engraçado. Então, agora a minha ideia é basicamente tentar fechar na segunda-feira já o nível 45 desse personagem. Quando o personagem completar mais ou menos uns 4 dias. Já que hoje, né? Onde eu tô gravando aqui esse vídeo pra vocês. Ele vai ter que ficar na masmorra, né? Pra não perder as horas da semana. E querendo ou não, pode ainda dar um drop de alguma coisa. Pode cair de token de ascensão. E vai tá ajudando aí o nosso personagem. Vai ser um custo a menos que eu vou ter que gastar nele, beleza? Logo na questão da ascensão, estou planejando também utilizar um pouco dos crawls que eu peguei. Pegar uns 100 crawls ali. Ficou na carteira e tá comprando ali os materiais. Já que agora acabou o evento da guilda, né? Vai ficar um pouco mais difícil de tá formando o token pela guilda. Mas ainda tô revendo essa estratégia aí. Se eu vou dar uma adiantada ou não nessa ascensão do personagem. Já que se eu juntar todo esse diamante aí. Que a gente compraria três tokens, por exemplo. Três tokens de ascensão. Se eu pegar todo esse diamante e fizer em codex nesse novo personagem. Talvez ele pule ali pra um send codex, né? Já que aqui não tá tão inflacionado assim. Igual os preços eram do outro servidor. Então sai muito mais barato fazer o codex aqui, beleza? E sabendo que vocês vão me perguntar qual servidor eu vou jogar. Normalmente estou jogando em Narnia 15. Um servidor bom pra quem quer jogar Genshi Pact aí em jogo de PvP. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários se eu continuo trazendo mais vídeos sobre a evolução desse novo personagem. E eu acredito que vai ser uma série bacana aqui no canal. Principalmente pra quem quer aprender a ruxar um boneco, caixando pouco. Ou até sendo aí, né? Um free to play. Só que indo literalmente na paciência. Não dá pra ruxar da mesma maneira. Mas dá pra você ter um excelente progresso. Tendo um pouco de paciência, beleza? E se você puder me apoiar, cogite se tornar membro aqui no canal. Ou também me apoiar aí com as seeds, beleza? Se você cachou alguma coisa no jogo. Cada um dólar gasto, você ganha uma seeds. Quando você junta 10 seeds, você pode enviar pro criador de conteúdo que você gosta. E pode ter certeza que você vai estar ajudando bastante aqui com o meu trabalho, beleza? Você também pode deixar aqui um comentário aleatório. Como KSensei arregou pro Genshi Pact. Aí eu vou saber que você viu o vídeo até aqui. Obrigado e até a próxima.